Olá pessoal, eu sou a Maria Aline, sou estudante do curso de agronomia da Unijui e estou aqui para falar com vocês sobre a palma do dendê. Esse trabalho foi feito na disciplina de plantas de lavoura 2, ministrada pelo professor Ivan Ricardo Carvalho. O dendê é o fruto de uma palmeira conhecida como dendeseiro. Essa palmeira pode chegar até 15 metros de altura. É uma planta de origem africana. O seu nome científico é Laes Guinensis. Ele é utilizado para o comércio pelo seu alto teor de óleo. E justamente isso que faz ele ter um grande potencial econômico de crescimento sendo utilizado para a culinária, como para sorvetes, biscoitos, margarinas. E esse óleo também pode ser utilizado para produtos como sabão, sabonetes, biocombustível, glicerina. Enfim, há pesquisas que indicam que esse óleo garante uma durabilidade maior, sabor e crocância para os alimentos. Por isso, tem uma grande procura. No Brasil, é considerado como uma das áreas de potencial para expansão sustentável da dendêicultura. Justamente porque o Brasil possui tecnologias para a produção que consegue fornecer esse óleo mundialmente. Essa planta nasce espontaneamente em florestas tropicais. Possui um bom rendimento apenas com produtos orgânicos, como restos de alimentos, cinzas, dejetos de animais. Pode levar até oito anos para frutificar. E os seus frutos são pequenos e duros. O óleo de dendê, ele é extraído da polpa do fruto. E o de palmiste é extraído da semente do dendê. Essa palmeira, ela necessita de 25 graus e 27 graus, né? Com precipitações anuais de 2 mil milímetros e 1.800 horas-luz por ano. Sendo aí, no mínimo, umas 5 horas de luz por dia. Para o manejo de plantio do dendê, os solos devem ser bem drenados. Ter um bom teor de matéria orgânica e um pH entre 4 e 6. O espaçamento do plantio é de 9 por 9 por 9 metros em triângulo. Sendo aí possível colocar 143 plantas por hectare. As covas, elas são nas dimensões de 40 por 40 centímetros, né? Para a deposição das mudas. Lembrando que a deposição dessas mudas deve ser feita em período chuvoso. Para o manejo das plantas daninhas, é utilizada a prática do coroamento. Que é, nada mais nada menos, como a retirada das plantas daninhas em volta do dendezeiro. Para não haver a competição. A praga com maior incidência no dendezeiro é a Ricoforos palmarum. Que é a broca do olho do coqueiro. Então, ela ataca da seguinte forma. As larvas, elas vão se alimentar da planta. Causando uma doença do anel vermelho. Que pode provocar podridões internas. E se atingir o meristema, pode levar a planta à morte. Para controlar essa praga, É utilizado as iscas envenenadas. E também o uso de ferromônio. Há também outras pragas, né? Como as lagartas desfoliadoras. E as brocas de raiz. No momento de colheita, deve ser cuidado o grau de maturação. Por conta de que o grau de maturação, Ele afeta na polpa e na qualidade do óleo. A identificação do grau de maturação consiste em observar os frutos. Soltos, que ficam normalmente no pé da planta. E não pode passar de 10 frutos. As colheitas devem ser com um intervalo de tempo curto. Pelo fato de que essas plantas, elas madurecem o ano todo. Então, os frutos, os cachos vão madurar o ano todo. Bom, na etapa de beneficiamento do dendê. Inicia com a esterilização dos frutos, né? Que serve pra inativar as enzimas de acidez. E fazer a ruptura das células do óleo. Depois é feito a debulha e a prensagem. Que vai separar o óleo das sementes. E após isso, é separada as fibras das sementes. Que vai ser utilizada pra fazer o biocombustível. Essas sementes, após isso, elas são secadas e são levadas aos quebradores. Onde vai ser separado as cascas e amêndoas. Que na prensagem, vão torrar o óleo. Esse óleo, ele tem a qualidade de não rancificar. Então, ele não tem aquele gosto de rançoso. Então, aí tá a grande procura desse óleo pra fazer as manteigas vegetais. Bom, pessoal, então é isso. Espero ter sido clara. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Tchau, tchau.